DJ Silva 07, o moleque dos Mandela Aê, esse é o DJ CN, da Zona Leste, carai Vai toma, vai toma, vai toma, vai toma do porradeiro Vai tomando na xereca, toma sapeca, sapeca Toma sequência de pó na xereca, toma sapeca, sapeca Toma sequência de pó na xereca, toma sapeca Vai subindo, tirando a calcinha, descendo sem ela Dando palinha, raspadinha, bati na xereca, na xereca, na xereca Pedi, pedi, pedi no pica Pedi, 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 pedi no pica Vai pedindo, ai caralho Vai subindo, tirando a calcinha, descendo sem ela Dando palinha, raspadinha Bati na xereca, pedi no pica Vai toma, vai toma, vai toma do porradeiro Porrado, porrado, porradeiro Vai, toma, vai, toma, vai, toma Foi o rádio, foi o rádio, foi o rádio Vai, toma, vai, toma, vai, toma Foi o rádio, foi o rádio, foi o rádio Pedindo pica, raspadinha Ai, é de nato, ai caralho Vai subindo, tirando a calcinha Descendo sem ela, dando palhinha Raspadinha Bate da tchaca pedindo pica Raspadinha Bate da tchaca pedindo pica DJ Silva 07, o moleque dos mandala Deixa o DJ CN, da zona leste, caralho